E vamos com mais uma inspiração de unhas decoradas com tatuagem de chiclete da Barbie Olá amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, Marcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês Como eu disse, são 100 chicletes que veio nessa caixinha e pelo menos umas 4 unhas eu ia fazer Eu avisei, né? Então vamos com mais uma inspiração de unhas decoradas com tatuagem de chiclete Eu prometo que essa vai ser a última por enquanto Agora me conta, você já foi assistir o filme da Barbie? Vou começar preparando as minhas unhas com a base Adeus Unhas Quebradiças da Nath Cosmética É maravilhosa, eu super recomendo para vocês, tá bom? Então, essa base não é free, ok? Porém, ela é maravilhosa É o lançamento da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso E olha o brilho que essa base dá nas unhas E já vamos aqui fazer com o pétala branca a nossa unha aqui, onde vamos colar a tatuagem de chiclete Vou passar duas camadas do pétala branca na unha do dedo anelar E como sempre eu falo para vocês, desde a primeira camada eu já venho fazendo o contorno aí Da minha cutícula com o bastão da Isis Cutelaria E ficou assim Agora eu já venho com o Poupa Meu Tempo da Dylos Para acelerar a secagem desse branquinho Pois é nele que vamos aí aplicar a tatuagem E tem que estar 100% seca, lembram? Que eu falei nos outros vídeos Agora eu venho com o Magia dos Cristais Da Top Beauty E vou passar três camadas Ele é um esmalte em glitter No vidrinho até parece bem grosso, né? Mas ele não é Então por isso eu vou passar três camadas E como sempre eu falo, desde a primeira camada eu já venho fazendo o contorno aí Da cutícula com o meu bastão da Isis Cutelaria E aí Tchau, tchau. E olha como ficou três camadas desse maravilhoso, gente, olha que lindo. E agora eu vou vir com dose de autoestima, esse rosa maravilhoso da Colorama. Gente, vocês não tem noção que rosa lindo, ele é cintilante. E olha só, uma camada como já cobre super bem. Lindo, não é mesmo? Mas eu vou passar duas camadas, ok? E agora eu vou passar duas camadas. E ficou assim. Olha esse rosa, gente, eu fiquei apaixonada. E como sempre, eu já venho com o Poupa Meu Tempo pra acelerar a secagem da esmaltação. E sim, ele tem que ser usado antes de finalizar a unha com top coat ou extra brilho, pois ele contém desluxano e acelera a secagem da esmaltação. Agora, fazendo a verificação, pois a unha branquinha tem que estar 100% seca, pra gente fazer aí a colagem da tatuagem de chiclete da Barbie. Como vocês viram, eu escolhi uma tatuagem muito fofa hoje e super combinou. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como vocês viram aí, eu aplico, já venho dando aquela esfregadinha pra lá e pra cá. Eu não tiro com pressa, tá bom? Eu tiro devagarzinho, pois se eu vejo, como vocês estão vendo aí, que não colou, eu ainda dou mais uma esfregadinha. E você também pode pegar uma espátula, eu tô pegando aqui a minha de plástico, pra auxiliar aí a tatuagem sair aí do papel e ficar na esmaltação branquinha. E agora sim, vou fazer aqui a retirada do papel e vamos ver como ficou. E olha que fofa! Já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria, com algodão e removedor, fazendo a limpeza do excesso aí da tatuagem de chiclete da Barbie. Vou finalizar com o top coat gel brilho de diamante da Colorama, maravilhoso! E eu já vou aproveitar o top coat aí pra fazer a colagem de pedrinhas. Como vocês estão vendo, primeiro eu venho fazendo aí o contorno aí do top coat, em seguida eu já venho colando aí umas pedrinhas. Na verdade, são caviar, isso mesmo, aquelas bolinhas bem pequenininhas e delicadinhas. Eu já aproveito colar o caviar mesmo aí no próprio top coat. E olha, quando o top coat é bom, cola que vocês não têm noção, viu? Olha que lindinho que tá ficando. E ficou assim, olha que combinação linda! Claro, agora nós vamos finalizar. E como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de fazer aí o contorno da esmaltação desde a primeira camada, pois na hora de fazer a limpeza, olha a praticidade, como é muito mais fácil aí, você fazer a limpeza do excesso do esmalte. Você pode até pensar que gasta muito tempo aí fazendo o contorno desde a primeira camada, mas também você vai economizar na hora de fazer a limpeza, como vocês estão vendo aí no vídeo. Vou finalizar hidratando as minhas cutículas com o olhinho bifásico aqui da Nutribomba, que também contém aqui desiloxane, que ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. E ele contém óleos essenciais que hidratam as cutículas e ajudam a fortalecer as unhas também. E olha como ficou! Ele não é oleoso, tá bom? Como vocês estão vendo no vídeo. E ficou assim a nossa unha decorada de hoje com tatuagem de chiclete da Barbie. E aí, gostaram dessa combinação que eu fiz hoje? E dessa vez sim, foi uma combinação proposital, pois eu já tinha escolhido a tatuagem de chiclete, em seguida eu escolhi os esmaltes. E aí, gostaram dessa combinação? O que vocês acharam? Deixe aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, e eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho